bom dia meus queridos estamos começando mais umas atividades aqui no sítio e é o seguinte gente olha só a viatura cenic já está de volta ao recanto ela tinha ficado para fazer uma revisão né a Land Rover tá aqui ainda ainda está sendo vendida os números para rifa da Land Rover eu vou dar uma geral nela essa semana eu quero deixar ela lavadinha toda prontinha porque ela acabou de vindo da revisão né a gente deixou ela toda revisadinha vou falar para vocês que até o que foi feito nela só que agora é o seguinte ó já botei os sacos aqui dentro do carro porque eu vou a gente vai lá na serraria que que nós vamos fazer na serraria nós vamos pegar serragem para encher o galinheiro encher o galinheiro de serragem né o galinheiro de serragem né Se inscreva no canal. Olha só, galera, ó. Minha missão é aqui, ó. Subir lá em cima, derrubar a serragem pro chão e juntar do chão, botando dentro dos sacos. Ainda bem que eu tô com o meu ajudante aqui. Olha quem veio comigo. Vem cá, vem cá. Eu não vou ficar colocando dentro dos sacos. Olha aqui. Eu derrubo e tu bota no saco? Não. Ah, eu preciso de ajuda, cara. Eu vou ser o cameraman. Tu é só o cameraman? Não, não, não. Aqui não tá muito firme essa escada, não. Não, não me bota mesmo. O laque não tá muito firme, não. Você sobe escada bem maior do que isso aí? Um lugar bem maior. Meu, que alto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Não vai precisar nem jogar no chão, né, pai? É só abrir a porta, né? Não vai precisar nem jogar no chão, né, pai? Abre a porta inteira, pai. Não, tá louco. Tem que derrubar, né? Por quê? Vai te derrubar se você abrir a porta inteira, pai. Você vai entrar em cima de um lugar. Não vai cair, não, cara. É só abrir a porta inteira e pular. Abre a porta. Olha quanta serragem, deu um monte de areia. Meu Deus, abre aqui. Não, e olha aqui, pai. Eu achei que... Eu achei que a hora que eu estivesse ali, que eu abri a porta e ia cair em cima de mim, eu pensei, meu, vou cair aqui da escada com tudo agora. Mas tá aí, ó. Agora eu tenho que encher os sacos. Olha aí, gente, ó. Vamos contar quantos sacos deram, filho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze sacos. Eu acho que é suficiente, né, cara? Esse é um saco mini. É do pink. Eu tinha aqui mais uns três sacos ainda pra pegar, mas eu não vou derrubar mais esse raio, eu já derrubei quatro vezes lá de cima. Tive que trepar lá em cima quatro vezes pra derrubar. Mas eu acho que isso aqui é o suficiente. Então a gente tá levando doze sacos. Vamos ver se doze sacos serão suficientes pra fazer a cama de... A cama pras galinhas lá, pras nossas poedeiras, serão suficientes. Vamos botar no carro? Vamos ver se vai caber no carro agora, né? Mas eu acho que esse aqui é o do pink. Ah, é, sim. Tu já falou isso. Aí, gente, ó. Carguinha completa. Ainda foi uns ali, né, cara? E esse aqui é o meu fofinho. Uns aí do lado do tunico ainda. Bora pra lá agora que temos que descarregar ainda isso aí tudo. Meu, olha aqui. Olha a sujeira. Olha a sujeira. Não, ainda não pegou aqui. Nossa senhora. Não pegou aqui. Muita sujeira. A hora que eu fui abrir lá em cima a primeira portinha, primeira vez a porta do carro tava aberta. Nossa senhora. Mas é que atrás... Vai ter que passar um bom aspirador, né, cara? Mas é que atrás não viu nada. É, vai lá, senta lá pra nós aí. Chegamos. E o carro tá coberto de serragem por dentro. Oi, Raul. Ai, cara. Oi, meu amigão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Oi, Gabinho. Ai, ai, o mano já tá ali. Ah, é, a popota tá aqui também, né? Olha aí, cara. Aqui dentro já tá tudo tirado também, gente. Ó, tiramos tudo as ferramentas aqui de dentro agora, né, filhão? Mas tem, tá crescendo o mato já. Tá crescendo o mato já, né? Claro, olha só, vai nascendo. Ainda bem que depois vai ter a serragem. Agora, opa, vamos ter serragem. Eu vou jogar fora os pauzinhos. Joga fora os pauzinhos. Olha aqui, ó. Olha só a quantidade de ferramenta que foi se acumulando aqui dentro, gente. Que vai... Vamos trazendo, vamos trazendo. Esse aqui eu vou levar tudo pra lá também. Ontem já tinha dado uma geralzona. Agora é dia de tirar as ferramentas do galinheiro. Porque só faltam as quatro telas aqui. Ainda não. Quero ver se eu pego hoje lá. Não sei se eu saio de novo. Mas vamos ver se eu vou lá buscar as telas. Já pra colocar. Mas agora vamos descarregar o carro e botar a serragem no galinheiro, cara. Out of the cold, into the fire. Out of the cold, into the fire. E aí, gente, ó. São doze sacos. Vamos abrir, Tonico? Sim, esse aqui já tá aberto. Quer começar? Começa aí, então. Eu vou colocar dos pintinhos. Coloca aqui. Vamos ver quantos vão cabendo dos pintinhos. Esse aí é aquele pequeno, né? O Vale, despejei. Eu aqui primeiro vou ter que ter uma madeirinha. Não, pode botar. Vai ficar bem lá embaixo. Despejando o primeiro saco de serragem no pintário. Vai dar bastante aqui. Hã? Acho que isso aqui vai dar bastante. Vai dar bastante? É, deu. É, vai dois sacos aí dentro. Pode botar. Vamos botar mais um, ó. Espera, deixa eu espalhar aqui. Um só não deu o suficiente, ó. Eu vou estar espalhando aqui. Espalhou já? Deixa eu ver. Espera. Deixa eu... É que eu acho que não vai dar muito tempo. Não, mas depois bota. Depois bota outro em cima e espalha. Olha, vai mais um saco aí, tranquilamente. Um saco do grande ainda. Esse aí também. Esse é o pequeno, né? Sim. Mas o pequeno não tem problema. Bota, pode botar os dois pequenos ali. Depois a gente bota mais um saco grande. Sim, se precisar, né? É, esse aqui vai... Ó, aqui já vamos considerar que vão dois sacos grandes, tá? Dois. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. É, vai ser pouca serragem ainda, filho. Mas nós vamos ter que logo ficar mais, hein? Ah, hoje não. Talvez outro dia. Mas eu acho que... É, vai faltar serragem, cara. Vai lá. Olha aí, ó. Toda deu. Deu boa. Aí, ó. Vamos ver com as mãos. Eu acho que vai ser pouco pouco um saco só. Ai, meu Deus. Ai, meu pé. Ih, eu acho que não é pouco não, hein? É. Vai descarregar mais um aí. Que nem um caminhão de serragem. Eu sou um caminhão de serragem. E eu sou o caminhão que encheu o pintário. Nossa, que vento é lindo, tá, né? Não era pra ventar hoje, né? Não. Era pra chover. Não era pra chover de tarde, é verdade. E você vai colher batata doce pra gente comer, né, Pedro? Dois tacos, já foi. Talvez essa chuva aí, esse vento tá anunciando chuva, né? Às vezes acontece também, né, filho? De tá... É, eu acho que vai ser bastante aí. É isso, eu acho que é pra você, ó. E já foi dois tacos. Vamos ver. Olha aí. Meu Deus, quase um castelo. Olha um castelinho. Um castelinho de... De serragem. De serragem. Vai encher os ninhos, Tonico? Sim. Agora eu tô pegando essa rede daqui, aproveitando e já tô colocando os ninhos. Isso, bota bastante nos ninhos aí. Ainda a gente tem mais esse saco aqui. E mais aquele ali ainda. Eu acho que vai dar boa. Vamos dar uma espalhada nisso. Olha aí, ó. Tá ficando bonito os ninhos, ó. Pode botar. Eu acho que vai cair aqui. Não, mas pode botar ela atrás. Não, mas pode botar ela atrás. Quando eu acho que vai cair aqui, 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 vai cair aqui. Não, mas pode botar ela atrás. Não, mas pode botar ela atrás. Não, mas pode botar ela atrás. Achei uma mina de batata aqui. Essa aí tem bastante, né? Aqui, ó. O pai não estava acertando onde é aqui. Olha quanta batata que tinha que ter. Nossa, aqui vai dar boa a colheita. Só de um pezinho. Olha o tamanho desse batatão. Meu, olha aí. Dá pra bastante frita aqui pra eu e o dedo comer. Dá. Deixa eu botar aí mais. Dá pra trás? Eu sou um escavador de batata. Você é o que começa a escavar. Oh, eu vi a batata. Eu vi a batata. Espera. Vai lá. Aqui tem uma batata. Mais uma ainda. Tem uma aqui que eu tinha cavado que eu tinha visto. Olha uma minhoca. Minhoca? Não, não é uma minhoca. É uma... acertopeia. E aí, Tunico, como é que foi a colheita? Foi legal. Eu acho que essa tava boa, mas tava boa. Olha aí, ó. Deu um baldinho. Já dá pra hoje e amanhã, né? Não, mas só pra hoje. A gente vai fazer fritinha. Não, não. Mas eu digo que o que tem ali dá bastante. Tô até brincando. Você dá pra quase uma semana. Não, não. Mas essa batata vai ser pra frita. É, essa é pra frita. Gente, eu não me aguentei. Eu tive que tomar um banho porque eu tava de serragem até dentro do ouvido. Depois de tomar banho de maravalha lá, né? Vocês viram que, meu, caía na cabeça mesmo. Na cabeça, literalmente caía na cabeça. Daí eu falei, ó, vou tomar um banho depois de ter comido uma batata doce ali. E agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Porque a gente fez a cama com maravalha e não com pó de serra, tá? Olha só. Isso aqui, ó, isso aqui vem da plana, tá? Esse tipo de maravalha aqui, ó, vocês não vão encontrar em serrarias somente. Tem que ser em madeireira que faz beneficiamento também. O que que isso significa? Significa que isso aqui, ó, é uma madeira bruta, certo? Ó, ela é bruta. Pra que ela fique lisinha assim, ó, tá vendo? Ela tem que ser planeada, passar por uma faca que deixa ela lisa. E quando essa faca deixa ela lisa, senão ela fica áspera assim, ó, tá vendo? Uma madeira bruta. Aí ela sai esse tipo de coisa aqui, ó. Ela é raspada da madeira, tá vendo? Ela é arrancada. Então, se você for numa serraria comum, você não vai encontrar. Você vai ter que ir. Eu até parei ali, eu não conhecia algumas. Então, eu fui em várias até encontrar uma que trabalhasse com beneficiamento. Na verdade, foi em duas. Daí, a segunda, o cara já me indicou qual que era a que tinha ali perto que fazia plana. Que daí eles fazem... Normalmente, quem faz a plana, ele faz forro, faz lambri, faz várias... Pega a tábua bruta e transforma ela em várias outras coisas. Então, é nesse tipo de serraria que você vai encontrar, tá? Nessas que somente desdobram as tábuas, você não vai encontrar. Então, a gente... Eu queria que fosse a maravalha mesmo, né? Que se fosse só o pó de serrada, aí é ruim. Daí ele empaçoca, se ele umedecer, ele vira uma massa assim. Então, não era esse o objetivo. E essa aqui, as galinhas vão ciscando ele. Mesmo que ele pegue um pouco de umidade, ele acaba secando, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Que foi a maravalha que a gente utilizou, tá? Não é o pó de serra. É, eu chamo tudo de serragem, mas enfim, tem diferença. Música Dede, aqui tomando um chimarrão. É, igual o mano dele. O grande dia chegou, né? Na verdade, faz tempo já que ele toma, né? É. Mas fazia tempo que a gente não tomava. Ah, fazia tempo que o pai não sentava aqui pra tomar o chimarrão, né? E eu também. Na verdade, acho que a gente nunca sentou aqui na varanda pra tomar chimarrão, né amor? Sentamos, lembra aquele dia que nós sentamos nesse campo? Ah, é, pode ser. Não, mas assim, tipo, sentando na cadeira, não. Na cadeira, não. Na cadeira, não. Mas noquele cantinho ali, sim. É, olha só. Lembrando, galera, ó. Quem curte esse tipo de garrafa aqui, ó. Garrafa térmica top. Aqui, ó. Lá na ventre, tá? Lá na ventre tem garrafa térmica, copo térmico. Tem de tudo lá. Pra quem gosta de ter sempre a sua água ou fresquinha, ou quentinha. Vão tomando um chimarrão por aqui. O meu cabelo, eu tô precisando cortar ele, né? Ai, tu tá... Que mais? E você cortou o bigode, já. Eu cortei o bigode hoje. Aproveitei que eu fui tomar um banho mais cedo, não. Tava me aguentando que eu tava com muita serragem. Mas... Mas... Você parece que você nem amava o João sem o bigode. Vem pra trás, Gabinho, um pouquinho. Senão, assim, pode... Uau! Gente, depois daquele chimarrãozinho de final do dia. Olha aqui, ó. Nós estávamos aqui, eu tava tocando um violãozinho, galera. Olha, hoje no final da tarde foi exclusivo, né vida? Hoje foi exclusivo. Mas estourou uma corda. Ah, estourou... É porque quando o violero é bom, as cordas estouram. Porque a gente toca muito empolgado. Bé, 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 né? Bé, bé, bé. Que nem vai de carro. Ai, olha, o Gabriel tá lendo. E a alegria do Gabriel, você tá calado. Aham. Gente, esfriou de um jeito. Tava calor. E agora, meu, meu roupão tá frio. É, esfriou, esfriou. Não, muito doido mesmo. Mas é isso, gente. Mais um dia de muitas atividades pelo recanto. É verdade. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Serragem no galinheiro. Ficou ótimo pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Porque o importante é a jornada. Coma toda salada. Compartilha se gostou. Seja membro assinante do canal se quiser ter... Se quiser ter acesso antecipado aos episódios. E a gente se encontra amanhã. Se gostou, compartilha. É importante a jornada. Coma toda salada e... Não, mas... Pai... Divirta-se e cuide dos seus e... Não, não. Você esqueceu de falar pra comentar. Eu comei e falei. Ah, do galinheiro, né? Então... Fui!